Então, pessoal, é um imenso prazer ser público presente aqui, a imprensa, e a gente poder presidir aqui, sabendo que o nosso deputado aí está a caminho, e a gente vai dar início aqui para não atrasar muito, que todos aqui daqui a pouco tem um compromisso e a Câmara às cinco horas também tem que fechar. Então, para dar início aqui, ao lado aqui estou com o vereador Radesch, membro também da Comissão do Meio Ambiente, e queria agradecer aqui essa sétima audiência pública da Comissão de Defesa do Meio Ambiente para tratar da pauta. Lagoas de Maricá, Barra, Lagoa do Padre, Lagoa de Guarapina e Brava, situação dos corpos híricos. Então, antes de tudo, a gente quer agradecer aqui ao presidente da casa, Aldair de Linda, que no qual nosso amigo Guerra os procurou para fazer essa audiência pública aqui, que é muito importante não só para o Estado do Rio de Janeiro, mas vocês também ficarem atualizados aí sobre as nossas lagos de Maricá, a deficiência que tem cada pescador em sair da sua casa para pescar, e saber também a importância da gente cuidar do meio ambiente na nossa cidade de Maricá. Então, primeiramente, também queria me apresentar aqui, eu sou o vereador Xande Bambuí, sou o presidente da Comissão de Pesca e presidente da Comissão do Meio Ambiente aqui na casa, e deixo meu mandato aqui a todos à disposição, meu gabinete, o que precisar futuramente aí, a casa está aberta. E convido aqui para fazer parte da mesa os senhores, como Aldair não está aqui, né, e o vereador Henrique da Fiperge. Vereador Júlio Carolina, também não se encontra. representando o vereador aí, Júlio Carolina, e Gustavo Camacho da SOMAR, Pedro Paulo, da SPU. Pedro Paulo, da SPU, Estados Unidos. Thaís Pimenta, DRM, Rio de Janeiro. Bruno Costa, um dos fiscais do urbanismo. Bruno Costa, um dos fiscais do urbanismo. Regina Paim, da Capitania dos Portos. Horácio Figueiredo, da Sanemar. E o INEA. Então, Guiara, eu acho muito importante o seu trabalho. Você poderia fazer parte também, Guiara? É? Por favor, então. Bruno Bem-Ambiente. Darcio, da Associação de Pescadores. O presidente da cooperativa já foi, né? Lidiane, 17, está aí? Por favor, Lidiane, fazer parte aqui também. Lidiane é presidente da colônia de pesca de Maricá, 17, a colônia que tem mais de 100 anos de existência na nossa cidade e representa o povo pescador local em Ribeirinha. Pode ser. Então, pessoal, a importância de todos os presentes já aí é dizer que a qualquer momento também eu posso sair daqui, sabendo que o deputado chega aí, ele deve ter a pauta dele, né? Eu estou à disposição também para fazer parte da mesa e ele presidir aqui. E dizer também que tivemos uma audiência com o deputado Renato Machado, lá no cinema em fio ali, foi muito proveitosa, e creio que essa aqui vai ser também. Então, vamos dar início aqui. Eu gostaria que o vereador Radesch, que é membro da Comissão de Meio Ambiente, né? Desse suas palavras aí, Radesch. Quantos minutos? Cinco minutinhos? É, cinco minutos. Boa tarde a todos e todas. Primeiro, quero parabenizar a LERJ, através da Comissão de Meio Ambiente, que está organizando essa audiência pública aqui na cidade de Maricá, sobre um tema muito importante para a cidade. A cidade vem debatendo sobre esse tema já há algum tempo, por isso que nossos deputados aqui da cidade, Zeidã, o deputado Renato Machado, também não puderam estar presentes, mas organizaram uma audiência pública também para fazer sobre esse tema parecido e sobre a questão também aqui da nossa orla, aqui na cidade de Maricá. Nós estamos avançando aqui na cidade, alguns temas importantes aqui, né? Nós tivemos um descaso grande do governo do Estado com a cidade de Maricá. Nos últimos 50 anos, a cidade de Maricá, através da CEDAI, tinha 5% de tratamento de rede de esgoto na cidade de Maricá, e isso prejudica nossas lagoas, prejudica o nosso meio ambiente. Nós sabemos que, a partir da criação de uma autarquia municipal, que é a Sanemar, aqui na cidade de Maricá, para fazer essa discussão sobre o saneamento, sobre a água no município de Maricá, nós conseguimos avançar com mais intensidade, porque a gente sabe que a cidade de Maricá era composta de diversas lagoas, era composta por mar, e a gente tem esse papel fundamental através dessa autarquia. Nós, com a privatização da CEDAI, o município de Maricá foi o único município que fez a escolha de ter o tratamento de esgoto através do município. Todos os outros municípios deram o seu tratamento para a iniciativa privada, e nós não. Nós fizemos a discussão, através da Sanemar, da gente garantir que o esgotamento sanitário fosse feito pela prefeitura de Maricá. A água ainda, através das águas do rio, mas nós agora estamos avançando em mais de 300 quilômetros de rede de esgoto na cidade de Maricá nos próximos anos. Nós temos uma tarefa, até 2028, 100% da cidade de Maricá ser toda tratada, ter o esgotamento sanitário. Isso fortalece todas as nossas lagoas, porque muito desse esgoto que hoje é despejado é diretamente dentro da lagoa, e nós, através da Sanemar, estamos avançando nesse processo. E isso, para a gente, é importantíssimo, porque é um desafio para o município de Maricá, quando o governo do Estado deixa de não fazer essa discussão aqui com o município de Maricá, e o município de Maricá pega isso como responsabilidade, como nós pegamos em várias outras áreas, como na saúde, como na educação, como em várias outras áreas, que nós assumimos aqui um papel que o Estado abandonou nos últimos 50 anos o município de Maricá. Então, nós avançamos, os deputados Renato Machado e Zeidã, lá na LERJ, têm feito diversas discussões lá, importantes para o município de Maricá, nessas áreas, na área do meio ambiente. Nós estamos avançando aqui também, não só o esgotamento sanitário, não só o tratamento da lagoa, através da Codemaco, Lagoa Viva, com diversos programas que nós estamos fazendo aqui na cidade de Maricá, mas também proteger nossas orlas, proteger o meio ambiente, que é o município de Maricá. Ele tem uma dimensão gigantesca, maior do que Niterói e São Gonçalo juntos, e nós temos entendimento que é através de um projeto sustentável que a nossa cidade vai avançar. Nós precisamos avançar com sustentabilidade, e isso, para a gente, é fundamental. Então, o prefeito Fabiano Horta, nossos deputados, têm esse papel fundamental nos próximos anos, dessa discussão de qual o rumo que Maricá vai tomar para os próximos anos. Nós não queremos cometer o mesmo erro que outras cidades cometeram, então, por isso que nós criamos a nossa autarquia, por isso que nós estamos avançando nesse processo, por isso que a gente tem uma discussão sobre a urbanização da cidade de uma forma mais concreta, mas também respeitando a sustentabilidade da cidade. Então, para a gente é fundamental. E essa casa é uma parceira concreta da cidade de Maricá, porque a Câmara de Vereadores é por aqui que nós aprovamos diversas leis fundamentais para a cidade de Maricá na questão da defesa do meio ambiente. Através, aqui, nós avançamos em diversas áreas, e o meio ambiente foi uma discussão mais dura, sobre algumas discussões mais problemáticas que a cidade estava se desenvolvendo, sobre a questão do Pôr, do Isódio, e várias outras discussões que essa casa aqui vem fazendo para o futuro da cidade de Maricá. Então, eu queria parabenizar mais uma vez a LERJ, a Comissão de Meio Ambiente. Nós temos uma parceria forte, desde a época do presidente da LERJ, André Siciliano, que a gente já fazia essas discussões, mas entendendo que a gente precisa discutir com o todo. Não dá para só o município de Maricá ter a responsabilidade. Nós precisamos que o Estado e o governo federal também entendam que isso precisa ser um modelo casado, todos em conjunto, num processo de discussão para o futuro. A gente está vendo a cidade de Maricá recebendo vários investimentos, mas entendendo que essa questão do meio ambiente é uma questão mundial, porque nós estamos vendo o clima, as questões mudando através de uma discussão, e isso prejudica também as nossas lagoas, prejudica o nosso sistema lagunar aqui, que é importantíssimo e é histórico para a cidade de Maricá. Então, eu queria parabenizar mais uma vez a todos e todas, e podem contar com o nosso mandato, contar com a nossa luta, e a gente defende o meio ambiente, defende a sustentabilidade, e nós precisamos fazer isso. Eu aprovei, só para encerrar, aprovei uma lei aqui nessa casa que bota aulas sobre meio ambiente no currículo escolar no município de Maricá. Então, isso é uma coisinha pequena, mas que vai avançando para os próximos anos, para as próximas gerações, e isso é importantíssimo para o futuro da cidade de Maricá. Obrigado. Obrigado, vereador. Gostaria também de fazer parte da mesa aqui, o tenente Azevedo, da UPAM. Gostaria também de fazer parte da mesa aqui, o tenente Azevedo. Pessoal, Lepim, tinha como colocar o painel ali de cinco minutos? Gostaria de chamar aqui para fazer da sua palavra Renan Martins. A gente vai cronizar cinco minutos para cada pessoa aqui, pessoal, porque a gente está com o tempo curto. Então, vou começar a marcar. Tem um relógio ali, a gente vai marcar ali. Enquanto não... Vai marcar lá? Então, vai lá. Vamos lá. Então, gostaria de chamar a Flávia Lanari Coelho, presidente da APLM, Associação de Preservação Ambiental das Lagoas de Maricá. Vou fazer uma apresentação. Não dá, não? Ah, então está. Está. Vou marcar aqui. Está ligado ali? Está ligado ali? Oi? André, vou colocar dez minutos para ela. Liga, liga. Sobe aqui, olha. Sobe aqui. Do outro lado. Liga aqui, olha. Fala aí, Glória. Meu nome é Flávia Lanari, eu sou presidente da APALMA, como ele falou, Associação de Preservação Ambiental das Lagoas de Maricá, e estou na coordenação do subcomitê Maricá-Guarapina, que faz parte do comitê da Baía de Guanabara, da região hidrográfica da Baía de Guanabara e dos sistemas lagunários de Maricá e Jacarepaguá. Esse mapa aqui foi ajuda do comitê que fez, porque eu sou meio jurássica, não lido muito bem com isso. Essa é uma apresentação que eu estou fazendo, gente, para quem não conhece exatamente todos os locais. Não tem texto, não tem nada, são mapas e fotos. O sistema lagunário começa aqui, aqui é o Recanto, canalzinho do Recanto, é o canal da Costa, chega aqui na Brava, na Lagoa Brava, a partir daqui, o canal da Costa, que virou ali, quando entra para a Lagoa Brava, ele se transforma no canal de São Bento, que é um canal natural, porque o da Costa e o de Ponta Negra são artificiais. E aí liga a Lagoa de Maricá, depois vem a da Barra, a do Padre, a de Guarapina, e ao finalzinho ali tem o canal de Ponta Negra, que liga novamente ao mar, esse também artificial. Então, da Brava até a de Guarapina. O canal da Costa, com duas fotos, de 2004 e 2023, dá para ver aqui que o canal chegava retinho aqui, juntinho, foi modificado, foi alterado, o canal com as obras que a Somar fez, além de ter tirado pedras do lugar ali, eles modificaram o trajeto. Fica, inclusive, em zona de amortecimento do Parque da Tiririca. Essas fotos aqui são para ver bem o traçado e a urbanização, como é que está a pressão da urbanização e do aumento populacional nas margens dos corpos hídricos. 2004, 2023 já está bem mais tomado do que aqui. Ainda tinha muito lugar, principalmente aqui no Jardim Atlântico Leste. Ué, colocou em outro local. Lá era o Coisa, aqui é o trecho central, você dá para ver bem que já tem bastante casa a mais do que tinha. Ainda estamos no canal da Costa. E a Lagoa Brava, que era aqui, uma cava de mineração, foi o que ela se tornou, porque a gente nem consegue mais definir o que é a Lagoa Brava e o que é a cava de mineração. Eu vou mostrar para vocês o que é o canal de São Bento. Ah, esse é um anjo. Já está ligado? Alô. Aqui, esse é o canal de São Bento, quando vem para cá. Para baixo é o canal da Costa, aqui o São Bento, que vai dar na Lagoa. Isso aqui é uma cava, a gente não sabe mais localizar, apesar de estar no mesmo lugar, já foi completamente alterada. A Lagoa Brava, que estava realmente em extinção, a primeira lagoa do sistema. É o canal de São Bento, que é essa parte natural dele, que, graças a Deus, praticamente não sofre nenhuma pressão, apesar do que todo o esgoto de Itaipuassu é lançado no canal da Costa, uma parte lá perto do recanto, e o resto vem parar aqui na Brava, através dos três rios, das três bocas lá, do que são três rios que se juntam ali. Então, na ponte da Vidreira, na entrada da APA, da Restinga, lá em São José do Embaçaí, tinha até uma foto maior, acho que essa não entrou, com um tapete de gigogas, assim, em cima da água. Você não via mais o canal. A quantidade de esgoto lançado nisso aí está uma coisa de doido. Por favor, esse menino. A Lagoa de Maricá, em 2010, 2023, você vê que aumentou também bem a... Em São José já era bem populoso, está ainda mais, mas o resto ali, o Parque Nance e um condomínio que aqui não tinha, lá já tem, entendeu? Toda a parte ali do próprio aeroporto, e essa parte vindo aqui de Araçatiba também já está muito mais coisa. É uma lagoa que recebe muito esgoto, porque uma parte da população está. Aqui são as mazelas e os ilícitos cometidos, principalmente por órgãos municipais. Aqui é a orla do Parque Nance, tão alardeada e tão incensada, mas que, na verdade, usou uma parte de faixa marginal que estava em situação natural, onde cruzavam os animais, a fauna passava por ali. E, hoje em dia, com mais uma pracinha, que é a Praçona, simplesmente interrompeu o lugar por onde passava a fauna. Então, a fauna ficou... Quem ficou para lá não pode ver quem vem para cá, porque não vai passar ali. Ali agora é cimento, entendeu? É outra história. Então, você separou... Tinha uma fauna vivendo aqui, nativa, típica de faixa marginal, e não tem mais. Agora, elas ficam nos pequenos fragmentos de um lado e de outro, dando adeusinho. Simbora. Então, isso foi um crime, além da areia da praia, que foi trazida para cá, foi alargada um pouco a orla e coisa e tal. Então, vai. Aqui no... Você passou pela praia... Não, antes disso. A orla de Arassatiba. Também, olha como é que era. E olha o quanto foi alargada com aterro e areia da praia, mais o ilícito cometido pela Somar, que acha que a areia da praia pode pegar e carregar para qualquer lugar. Alargou, está vendo que a faixa de areia é bem maior do que era? Eles simplesmente aterraram a lagoa. Pode seguir. O deck, ele ali tinha espaço até para estar, ele vai um pouco acima do espelho da água e sombreia. Então, os animais que já não têm muito como chegar, porque, quando eles fazem essas praias, depois eles põem umas pedras imensas, e aí fica difícil para animais aquáticos até chegarem, por exemplo, os caranguejinhos e outros, fica meio complicado, porque antes eles iam e entravam direto na areia, agora tem pedregulhos imensos ali, talvez para evitar das pessoas não entrarem, porque pegam doenças, claro, uma vez que não há tratamento de esgoto no município. Aqui o Boqueirão é a mesma coisa, mas uma obra daquelas mirabolantes, e que engrossou bem essa parte, ficou bem mais grossa, num lugar que é um dos lugares mais contaminados por esgoto doméstico que se tem, porque, quando vem a Lestada, que é o vento do leste, vindo de lá, da Lagoa da Barra para cá, todo o esgoto lançado ali na Lagoa da Barra vai dar. Eu esqueci de avisar que a parte sul da Lagoa de Maricá é onde fica a restinga, que é o que nos resguarda, o vereador Ali Radesch falou, das mudanças climáticas e coisas. A restinga, do jeito que ela está, é a nossa salvaguarda para que esses eventos extremos não causem problemas sérios para os bairros lacustres da Lagoa Grande. Então, é a salvação, aonde querem fazer um resort para ricotos, riquitos, sei lá. A Lagoa da Barra, de cima, para a gente ver como cresceu a população, é bem visível. Aqui, aonde tem agora o show, está vendo? E aí, corujas boraqueiras e quero, quero, foram aterrados junto com seus ninhos, e mais o ilícito. Segue. Cinco? Mais um pouquinho, vai ser interessante. Beleza. Aqui, a Barra, que foi aterrada também, você vê que diminuiu bem o espelho d'água aqui, porque é daqui que está sendo retirada toda a areia do mar para enfeitar as praias lacustres de Aracetiba, de Parquinance, de Marini, de São José e Escambal. Vai. A Lagoa do Padre, que é a que menos modificou. teve uma pressão maior aqui no Jardim Interlagos, mas, de modo geral, foi a que menos teve grandes coisas. O assoreamento aumentou muito, tanto que agora existe aqui uma ilha, está vendo? que aqui ainda não existia, de assoreamento. Aí, aqui, é o canal de Guarapina, não, é o canal... É o canal de Guarapina, que liga a Lagoa do Padre, a Lagoa de Guarapina, e isso que é do lado ali da ponte de Bambuí, uma obra alardeada pela Somar, com uma coisa maravilhosa. E, se vocês forem ver na próxima foto... Guarapina, por favor, faça. Olha lá. Em 2014, era a Mata Gal, a Mata Ciliar estava inteira, ali tinha sido um pouco mexida, em 2002, já teve a derrocada final, já sob o patrocínio Somar, e ali acabou a faixa de marginal ali, neguinho botando só muito cimento e, provavelmente, palmeiras e coqueiros. Já vi. A Lagoa de Guarapina, que é a última do sistema lagunar, realmente, ela pouco também sofreu coisas assim. Por aqui vem o Rio Doce, da nova captação de água, do nosso município. E aqui tem o canal de Ponta Negra, que liga também, só que é bem menor do que o canal da costa. Então, aqui a água é melhor, de melhor qualidade. Então, aqui, 2005 e 2023. E, se vocês forem ver bem, aqui é onde eles querem instalar o porto. Qualquer vazamento que acontecer aqui, nesse malfadado porto, que eu espero que nunca venha, vai acabar com o nosso sistema lagunar. Só um aviso, por que essa luta está sendo tão coisa. Mais um, por favor. Esse é o canal de Ponta Negra. Está vendo? Aí ele chega aqui. Aqui já é o promontório de Ponta Negra, onde tem o farol. E, do outro lado, o lugar onde eles querem, tiveram a brilhante ideia de botar um porto. Aqui é o monitoramento de água que o Comitê da Baía de Guanabara faz, aqui em Maricá, com esses pontos. Nós monitoramos. Estão dando o procedimento aqui, a gente vai chamar aqui, para fazer o uso da palavra aqui, Thaís Pimenta. Fala agora, está na ordem aqui. Você? Ah, pula ela? Vamos lá. Então, a próxima aqui é Pedro Hugo. Isso. Pé. Aí, ligou. Ligou, ligou, ligou. Fala mais próximo. Boa tarde a todos. Em nome do Luiz Cláudio Magalhães, presidente do DRM, eu gostaria de agradecer o convite feito pelo deputado Jorge Felipe Neto e desejo a todos uma boa audiência. O DRM fez um levantamento e, com base nos dados do registro mineral, a gente tem, pode passar para vocês aqui, que empresas em atividade no município de Maricá e com situação de irregularidade junto ao DRM, com relação ao registro mineral, nós temos três empresas, tá? Então, seriam três empresas em atividade e em situação de conformidade com relação ao registro mineral, que é da nossa competência, emitir o registro mineral. com relação às áreas de extração, com situação de irregularidade, mas que não estão em atividade desde o exercício de 2022, nós temos também três empresas. Então, mais três empresas, mas que não estão em atividade desde 2022. uma empresa de água mineral que não está em atividade, mas está regularizada. Então, com relação aos recursos hídricos, a gente tem essa empresa, seria a água mineral Serra de Jaconé. E são... tem mais uma empresa em fase de regularização e oito empresas que têm o status de baixa processual. Então, são empresas que já estiveram em atividade e, segundo os dados, né, que são autodeclaratórios, essas empresas não estão mais em atividade, estão com status de baixa processual. Então, qualquer pergunta será muito bem-vinda com relação às atividades de mineração. E, o que eu não puder responder, hoje, as perguntas podem ser encaminhadas para o Departamento de Recursos Minerais. Agradeço pela atenção. Boa. Muito obrigado, doutora Thaís. Primeiro, desculpar pela atraso, agradecer ao vereador Xande pela condução na nossa ausência, agradecer a presença de todos os vereadores e da Câmara de Maricá pela sessão do espaço, todo o público presente e também aos nossos convidados que compõem aqui a mesa de honra. Essa é mais uma das audiências públicas que a gente, pela Comissão de Meio Ambiente, está conduzindo de modo a dar uma continuidade do exímio trabalho que tem sido feito ao longo dos anos de todas as gestões da Comissão de Defesa do Meio Ambiente e da Assembleia Legislativa e também poder fazer um panorama mais detalhado em diversas regiões e cidades do nosso Estado, em especial dos sistemas lagunares, pela questão do saneamento. Então, dando sequência, já dando boa tarde a todos, vamos chamar a senhora Elisa Cezana Gomes. Por favor. Passava de palmas, gente. Caloroso. Boa tarde a todos. Represento aqui o Observatório de Saneamento de Maricá. Esse grupo, nesse grupo, a gente acompanha as audiências públicas, acompanha as publicações, os contratos, tenta colocar que a população conheça as questões de Maricá. Está bom. Então, nós listamos várias perguntas aqui. Está treinando, está treinando. Nós listamos várias perguntas. Eu sinto a falta da Somar e da Sanemar aqui hoje. Então, eu vou tentar... Águas do Rio está aqui? Não, não é? Está. Então, eu vou tentar ver aqui como é que eu encaminho essas perguntas. eu vou aproveitar primeiro que eu estou na Câmara dos Vereadores e pedir ajuda. Está prendendo aí, está prendendo ali. Desliga e faz pelo celular. Ela é temperamental, não liga, não. Mas está contando cinco minutos a partir de agora. Está bom. Eu vou pedir ajuda. Uma das maiores dificuldades que a gente tem aqui é sobre o portal da transparência. Eu não vou dirigir essa pergunta, essa questão, a nenhuma das secretarias que eu vejo representadas aqui, porque eu não vejo aqui a secretaria representada da secretaria, que é responsável pelo portal da transparência do Maricá. O exercício cidadão, sem transparência, sem cronograma dos projetos e sem execução orçamentária desses projetos, ele fica simplesmente capenga. porque é muito difícil para a população, para a grande maioria da população, acompanhar a parte técnica do projeto. A gente pode fazer perguntas por que usou a tubulação de tantos milímetros, por que não usou, mas a gente não tem, a grande maioria das pessoas não tem conhecimento em saneamento e drenagem, por exemplo, para fazer essas perguntas. Mas a gente tem sim de cobrir o cronograma, de a gente saber se está cumprindo o cronograma, de se a execução orçamentária está sendo feita, como é que ela está feita, qual é o prazo. Eu acabei de ouvir o deputado falando em 2028 para o saneamento da cidade, já ouvi em 2033, junto mesmo com a data fixada pela lei. Então, a gente tem esse problema. Então, eu queria sugerir, eu queria tentar fazer voz aqui, que a gente peça para nos sites das secretarias e da Somar, que é uma autarquia, e da Sanemar, que é uma empresa pública, ter disponibilizado o cronograma de obras. E aonde? Porque as pessoas perguntam muito isso do grupo, é um debate, e por que não isso está disponibilizado nos sites das empresas? Não precisa ser o site da transparência, que nós sabemos que tem um problema aí para desenvolver, para terminar de desenvolver, etc. Então, esse é um pedido. Aqui, aproveitando também a presença aqui na Câmara dos Vereadores, para a aprovação da revista de São Bento da Lagoa, que está proposta aqui, está para votação. Então, para aprovar, para a gente ver também se a gente consegue uns recursos para lá, começar a tratar a revista de uma outra forma. Só um minutinho, que eu estou tentando adaptar aqui, já que a Somar... Queria ver se a gente conseguiu uma audiência aqui, com as águas do rio também. Vocês sabem que o problema que a gente está aproveitando, está passando. Nós estamos para abrir uma CPI aqui na Câmara. Eles alegam que o problema é da energia, o que realmente, mas me surpreende que, num serviço essencial como o de uma ETA, um tratamento de água e sistemas de distribuição, não tem uns geradores. Isso também me surpreende. Ainda não analisei a fundo o contrato de águas do rio, mas eu acho que todo ano tem revisão tarifária. Então, a gente consegue ver o que a gente consegue fazer. Eu estou trabalhando junto com o Comitê de Monitoramento, do Bloco 1. Então, ver se a gente consegue fazer isso, tentar resolver essa questão. Porque, embora não esteja diretamente ligado com saneamento, e, nisso, eu queria falar com o representante do INEA aqui presente, a gente tem um problema sério. Como a gente tem problema de distribuição de água, a gente tem captação de água de poço. E, que eu saiba, muitos poucos com a outorga, tem que resolver essa questão. Mas, talvez, o mais importante também da outorga é a questão de que, quando você fura a... Quando você, por exemplo, você fura ali no condado, que é onde tem a falha, e que você atinge o lençol freático mais inferior, você tem contaminação desse lençol freático. E a gente já pediu, a gente pediu para a Defesa Pública, também o Comitê da Baía de Guanabara, que a gente precisa de medição da qualidade da água nesses locais. Porque, senão, a gente... Acho que fica até... Sem esse tipo de medição, eu acho que fica até difícil trabalhar. Para a Lagoa Viva, que está aqui presente, a nossa dúvida e o nosso receio, e eu acho que você já escutou, mas vou colocar, que são Maricá, por questão de organização, da estrutura administrativa de Maricá, a gente tem a Codemar, Lagoa Viva, fazendo o projeto dos micro-organismos na Lagoa, a gente tem a Somar com a drenagem, a Sanemar com esgotos, a Águas do Rio com a água. Então, a gente nos preocupa muito, que todo mundo converse. É isso? Muito obrigada. Muito obrigado. O próximo orador é o Washington, da Amor Pes. Já saiu? Elayne Farias de Carvalho, da IFF Maricá. Olá, boa tarde a todos e todas. Eu sou a professora Elayne Carvalho, sou do Instituto Federal Fluminense, aqui do Campus Avançado Maricá. Eu também já participei do subcomitê Maricá Guarapina há um tempo atrás, há um mandato atrás. Então, essa questão das águas se tornou uma coisa primordial para mim, para o meu trabalho. Não só das águas, não só de gestão hídrica, como também de gestão das mudanças climáticas, que é uma coisa muito importante e que eu acho que a gente está agora começando a pensar nesse processo. Eu dei a seguinte sugestão, que eu acho importante, para o programa que foi recém-criado, que foi o Mumbuca Verde. O Mumbuca Verde tem um pagamento por serviços ambientais, que eu acho muito importante. Só que, assistindo à apresentação, eu descobri que não tem um entrecruzamento do Mumbuca Verde com o programa da ANA, da Agência Nacional das Águas, que é o pagamento por serviços ambientais, que é o plantadores de água. Então, não foi feito esse entrecruzamento. E a gente também não tem esse plantador de água aqui. Então, seria uma sugestão que isso fosse implementado aqui. E uma outra sugestão que eu faço é a seguinte. Em Maricá, já foi pensado, eu sei que o antigo secretário de Economia Solidária pensou num pagamento por serviços ambientais aos pescadores, e isso não foi para frente. Então, assim, eu acho que é essencial, num período em que as lagunas daqui ainda estão contaminadas com esgoto, a gente tem que ter uma complementação para essas pessoas que serão as mais impactadas por esses mega empreendimentos pensados aqui. E em nenhum momento isso foi ventilado. O pessoal até da Codemar me falou para eu ir, para eu ajudar, mas também não entraram em contato. Me falaram num evento público que eu poderia ajudar nisso, já que foi eu que dei a sugestão. Mas eu acho importante a gente avançar nessas pautas, pautas sociais e pautas ambientais. E uma coisa também que me preocupa é a extensão do emissário submarino que vai jogar resíduos exatamente em frente das Ilhas Maricá. Meu intuito é estudar essas Ilhas Maricá. Inclusive, estou vendo com a Universidade do Mar, com a Universidade de Maryland, na Década dos Oceanos, para a gente fazer um trabalho lá, com o pagamento de serviços ambientais para pescadores. Então, eu gostaria que essas pautas avançassem com o apoio dos vereadores aqui e da comunidade. Gratidão. Era isso que eu ia falar. Obrigada. Muito obrigado, Elane. Aproveitar para agradecer aqui a presença do INEA, da Secretaria também de Urbanismo, representando a Prefeitura de Maricá. mas, desde já, lamentar também a ausência de órgãos fundamentais que seriam para tratar esse tema também da Prefeitura aqui de Maricá. E convidar o Wagner, do CREA, por gentileza, para compor aqui a nossa mesa. Vai querer falar, Wagner? Vai querer falar? Eu só queria falar uma coisa aí. Próximo orador. Alguém que eu não consigo ler. Parabéns pela letra. Da pousada Vila da Praia. Aproveito e já disse o nome que eu não consegui ler. Lara. Lara B. Por favor. Deixa só ela antes, Wagner. Assume aqui a mesa, daqui a pouco vai você. Boa tarde a todos. Eu vim entender um pouco mais sobre o sistema lagunar, dizer que eu estou em uma área de proteção permanente, respeitando o afastamento, mas eu gostaria de, hoje, compreender como é que funciona. E nós temos um projeto de expansão da pousada que prevê uma série de ações de redução de impacto, reaproveitamento de água da chuva, está chegando agora o tratamento de esgoto na região. Então, a gente queria estar alinhado com as propostas que o município tem para o futuro. Então, hoje, a nossa proposta aqui é aprender e entender e tentar alinhar a nossa missão enquanto pousada com as expectativas do município também. Só isso. Obrigada. Obrigado, Lara. Wagner, por gentileza, querido. Boa tarde. Eu sou o Wagner Fia, sou geógrafo, também sou engenheiro ambiental sanitarista. Estou conselheiro no CREA, Conselho Regional de Engenharia, Agronomia, Geologia, Meteorologia, Os Tecnólogos e Os Geógrafos que têm registro no CREA. Hoje tem uma semana que a gente teve um processo eleitoral no CREA e, a partir do dia 1º de janeiro, vai ser um novo presidente, vai assumir o CREA, o engenheiro Miguel Fernandes, um conhecido da Associação Brasileira de Engenharia Sanitária. e, hoje, no CREA, eu, como conselheiro, estou coordenando a nossa Comissão de Meio Ambiente, que é uma coordenação eleita pelo plenário, somos 90 conselheiros, e também coordeno a SEAGRE, que é a coordenação, que é a Câmara de Agrimensura, Engenharia de Agrimensura, Engenharia Cartográfica e a Geografia. Então, é bom salientar que o CREA é uma autarquia pública federal, regido pela Lei nº 5.194. Então, o CREA não tem partido, o CREA não tem simpatia por candidato a ou bem, o CREA está a serviço da sociedade. E aí eu queria deixar os canais do CREA aqui, está sendo gravada essa reunião, qualquer cidadão aqui pode recorrer ao CREA, basta você entrar no telefone do CREA, ter um TeleCREA 2179-2000, ou então mandar um e-mail, uma foto, de qualquer obra, qualquer projeto. Não adianta o cidadão apenas questionar uma obra, como foi apresentado aqui, dizer que a obra está boa, está ruim. O CREA simplesmente tem um papel jurídico de cobrar, baseado na Lei nº 6.496.77, a ART, Anotação de Responsabilidade Técnica. Então, toda obra, todo projeto, todo gerenciamento de projeto tem que ter um ART, tem que ter um geólogo, o pessoal do DRM tem, o INEA tem lá os técnicos que são CREA, tem que tirar a ART. Então, todo mundo tem que ser a ART. Se não tiver ART, a obra sofre sanções, e o profissional lá responsável, inclusive, a gente tem um código de ética, baseado na Resolução 1002, qualquer profissional, qualquer cidadão tem que ter esse canal de adenda. E Maricá, a gente sabe que Maricá está sofrendo muitos empreendimentos, principalmente com o boom do REIT do petróleo, e é bom a sociedade atentar a esses gastos, porque é um gasto público. O REIT, a exploração do petróleo, por exemplo, traz impacto ambiental. E aí, por exemplo, eu lamento que aqui em Maricá, a gente teve a audiência pública organizada pela Petrobras, a etapa 4, de exploração de petróleo, que nem começou ainda, e, por exemplo, eu não vi a presença de nenhum parlamentar nessa audiência. Então, as pessoas também têm que ter essa responsabilidade, saber escolher seus representantes, porque é muito bom a gente fazer uma audiência na Câmara de Vereadores, onde, se não me engano, são 18 vereadores, e eu estou vendo aqui o Adesco, que é uma pessoa sempre presente, vejo aqui o Xande, que eu não conhecia só por nome, e cadê os outros 16 vereadores? Então, a sociedade tem que ter esse compromisso, parar de votar no clientelismo, no afiliadismo, porque isso aí não leva a nada, todo mundo perde. E esses projetos, como eu falei, o CREA aceita qualquer denúncia. A gente está acompanhando aqui, o deputado mesmo participou lá, lá com a gente, lá no CREA, uma audiência sobre a provável construção desse porto de Jaconé, conhecido como Terminais Ponta Negra, que tem muita coisa a debater sobre isso aí, inclusive eu proponho, deputado, até fazer uma audiência aqui em Maricá, um plebiscito, não sei, porque é um tema que vai mexer com a vida de todo mundo em Maricá. Já estudo demográfico, os demógrafos, geralmente são os geógrafos, os demógrafos, mostrando que Maricá daqui a 20, 30 anos pode chegar a 500 mil habitantes. E aí a gente quer uma nova Niterói, onde a mobilidade sofre, a questão ambiental sofre. Não, a gente tem que ter uma cidade com o projeto. Está sendo feito vários estudos. Eu, semana passada, assisti a uma audiência sobre o plano de drenagem de Maricá. Não tinha 10 pessoas, gente, 10 cidadãos de Maricá assistindo uma excelente palestra da COPE, um projeto feito pela COPE, parceria com a COPE, a FRJ, o professor Paulo Canedo, uma pessoa muito conhecida na área de hidrologia. Tinha lá 10 pessoas. Então, o cidadão tem que sair da sua zona de conforto e realmente exigir do poder executivo, do poder legislativo, que estejam realmente como foi colocado aqui. Tudo com transparência, porque é dinheiro público. É dinheiro público. Então, o CREA, Maricá tem uma relação muito forte com o CREA, principalmente na gestão do ex-presidente Chacon, que ele era um caramante da questão ambiental. Eu também, eu saldo o Guerrard. A memória aqui, o deputado Arrasdesk e o deputado Xande, de uma das pessoas que mais lutaram pela história e pelas lagoas de Maricá, que é esquecido. Chama a doutora May Férreo. Inclusive, eu peço uma salva de palma em memória dela. Que a doutora May era uma médica, era uma médica, e ela estava sempre lá no CREA. Tudo que era evento do CREA, estava a doutora May lá, falando de drenagem, das obras dos denóquios, da Lagoa. E é uma pessoa esquecida, foi presidente fundadora da Saplan, Sociedade Maricaense de Proteção Ambiental. O registro aqui no cartório, aqui do lado. A doutora May se foi, algumas pessoas até tentam levar a luta dela, mas a memória de doutora May não se fala. Então, Maricá poderia fazer justiça aqui, honrando o nome da memória da doutora May, fazendo uma homenagem, dando o nome dela num projeto, numa praça, numa escola, não sei. O Chacom, mesma coisa. José Chacom de Assis, um grande baluarte das lutas em defesa do Maricá. Então, o CREA, mais uma vez, através da nossa Comissão de Meio Ambiente, qualquer um aqui pode mandar mensagem, denúncia para a nossa comissão, é cma.creia-rj.org.br, o Telecrea, como já falei aqui. e o CREA pode ter certeza que está acompanhando cada questão que acontece aqui em Maricá. Nós temos uma espetoria aqui, nós temos três espetores, um, inclusive, é o Gero Osto, entendeu? eu tenho um outro colega aí que vai mudar agora dia 31 de dezembro, mas meu mandato no CREA fica até 2025, e a gente está atento e qualquer cidadão pode passar aqui, porque o CREA é um órgão, é uma autarquia pública federal, de fiscalização do exercício profissional. E eu vou dizer mais uma vez, lamentando aqui a presença da Sanemar, da Somar, porque são empresas técnicas, nós temos técnicos, então, o conhecimento técnico é importante, geralmente formado por esses profissionais, para concluir, por favor, vai, da engenharia, engenharia, e eu, mais uma vez, eu parabenizo o deputado, inclusive, ano que vem, a gente vai propor um convênio com a Comissão de Meio Ambiente da LERJ, parceria do CREA, porque eu acho importante, a gente já participou aqui do Comitê de Bacia também, tanto da Guanabara, quanto daqui de Maricá, e é isso, está bom? E, para terminar, fazer um convite aqui a todos, evento gratuito, dia 29, quarta-feira, 10 horas, lá no auditório do CREA, a gente vai estar fazendo um excelente debate sobre a exploração do petróleo na Foz do Rio Amazonas, e vai ter essa palestra, vai ser com nada menos, nada menos do que o doutor Guilherme Estrela, que foi o gerente de exploração do petróleo da Petrobras, que falou assim, pode for aqui que tem um pré-sal, foi o cara que descobriu e deu todo o conhecimento técnico ao corpo da Petrobras para a exploração do pré-sal, e se Maricá hoje tem grandes projetos, grandes obras, grandes investimentos, muito bem conduzida, graças ao doutor Guilherme Estrela, grande geólogo brasileiro. Um abraço, boa tarde, estou à disposição. Obrigado, querido. Para a gente tentar ser um pouco mais objetivos, chegar a alguns problemas mais concretos, eu vou aqui antes fazer uso do meu tempo de fala, passar aqui o novo vereador Xande, para que a gente possa aproveitar esse momento como um momento de depuração dos problemas e de construção dessas soluções. Não é todo dia que a gente consegue, numa mesma ocasião, numa mesma sala, numa mesma oportunidade, juntar órgãos municipais e estaduais para buscar os mesmos caminhos, os mesmos objetivos, a concepção de coisas que são boas para a sociedade. É sabido que um órgão só, ou um ente só, muitas vezes não consegue cumprir esse objetivo por conta da própria burocracia que o Estado brasileiro, que reina no Estado brasileiro, e que, de fato, são impeditivos. Então, às vezes, é oportunidade de uma licença que está pendente no INEA, algum tipo de questionamento que esteja parado burocraticamente falando na Prefeitura, que precise o Estado para fazer algum tipo de intervenção, algum tipo de desassoreamento. Eu acho que essa é a grande oportunidade que a gente tem aqui. Aliás, fazer também um agradecimento à nossa Polícia Militar, ao CEPAM, que tem sempre sido parceiro da Comissão de Defesa do Meio Ambiente, incondicionalmente, entrando, inclusive, nas maiores furadas que a gente pede, né, Guerra, e que são realmente parceiras. Quero pedir aqui uma salva de palmas à Polícia Militar, em especial ao Comando de Polícia Ambiental. Nova vereador Xande, por gentileza. Obrigado, deputado. Então, para quem chegou ainda há pouco, eu sou o vereador Xande Bombuí, sou o presidente da Comissão de Pesca e Meio Ambiente aqui na casa, e trabalho muito no segundo distrito de Maricá, na área de Jaconé, Ponta Negra, Bananal, Manel Ribeiro, Cordeirinho, Bombuí, Ponte Preta, Estrada do Matabu, Barra de Maricá, aquela área lá em cima, onde eu sou muito atuante lá. O que eu venho pedir aqui a atenção de todas as autoridades aqui é o seguinte, como a gente tem essa audiência focada nas lagoas de Maricá, no nosso sistema lagunar, eu vou focar muito na pauta que me foi convidado através do Guerra, eu vou focar na lagoa de Maricá. Então, focando na lagoa de Maricá, por ser nascido e criado na cidade de Maricá, ser sobrevivido numa vida difícil lá atrás, que é a pesca, que foi o primeiro emprego da nossa cidade de Maricá, para todos gravarem aqui, foi o pescador. Nossa bandeira, vocês podem ver aqui, de um lado tem uma laranjeira, tem uma bananeira, no meio tem um peixe. Então, esse é o símbolo da nossa cidade, como conhecedor real. Vamos lá. A preocupação toda ambientalista que estão aqui, autoridades, secretário de urbanismo presente, o pessoal da ambiental presente aqui, eu até vi uma coisa muito bonita lá em Colubandê, novas viaturas, novas viaturas da guarnição de vocês, fiquei muito feliz em ver. A pauta aqui é o seguinte, a gente vê que a nossa cidade é muito precária, a gente não tinha condição de fazer as coisas, como o esgotamento. E a bela das lagoas era invadida de qualquer jeito, e ninguém faz fósseis, nem filtro, nem sumidor. É um cano de 100, joga lá dentro da lagoa de Guarapina. É um cano de 100, joga dentro da lagoa do Padre. A amiga aqui mostrou um mapa, mas não passa as casinhas, diversas casinhas, que estão sendo construídas, na Ponte Preta, em Bambuí, em Ponta Negra, na estação. São todos esgotos jogados dentro da lagoa. Eu queria que os ambientalistas focassem nessa invasão que está tendo a nossa cidade em beira de lagoa. Meu amigo fiscal Bruno aqui, eu sempre ligo para ele, fizeram mais uma casa da noite para o dia, no outro dia tem quatro, cinco famílias, aí acarreta a escola. O Crais hoje tinha uma fila de mais de 50 pessoas, dormiram na fila para fazer o cais atrás do Mumbu, que a nossa cidade está sendo invadida. E, às vezes, a beira da lagoa sofre, porque não tem uma fiscalização adequada do Estado para vir fiscalizar, porque a lagoa faz parte do Estado fiscalizar. Então, se vocês percorrerem a Lagoa do Padre, que é o berçário da criação dos alevinos que entra por Ponta Negra, onde eles se criam no capim Petec, que é uma espécie de vegetação, deputado, que só tem na nossa lagoa, eles se criam dentro dessa vegetação para depois, quando eles pegaram a vida maior, seguir para a Lagoa Grande aqui, por Jacaroá, indo para a Barra e vindo alimentar aqui a Lagoa Grande de Maricá. A Lagoa do Padre, hoje, é lugar de esgoto, é lugar de descarte de esgoto por moradias irregulares na beira da lagoa. Mas, enfim, são pessoas que estão vindo buscar abrigo em uma cidade que é acolhedora e está tendo uma sustentabilidade de vida melhor. Então, nessa lagoa, aconteceu uma coisa muito estranha, e eu, por não ter uma associação de pescadores naquela localidade chamada Rio Doce, onde desemboca na Lagoa de Guarapina. Passou toda a tubulação da Petrobras dentro do Rio Doce e nada se foi feito, nada se foi comunicado a um vereador, nada se comunicou a uma audiência pública para falar sobre aquilo. Aquela tubulação de dentro do Rio Doce, hoje, deputado, é a pior desastre ecológico que acontece, é aquela tubulação, sei que passa por debaixo do rio, mas pode causar um grande problema, porque toda a água que vem desde lá dos praiados, de Manel Ribeiro, que desemboca no Rio Doce, passa, essa água desemboca dentro da lagoa de Guarapina. Isso pode causar uma catástrofe muito grande. Mas, enfim, aí a defesa minha, o que que é? Nesses lugares chamados Limão, Paracatu, Jurungunça, são bairros hoje que ainda vivem à luz de vela por não ter rede elétrica, mas tem uma população lá. E essa localidade, ela é conduzida pelo mangue branco que está se estendendo na nossa Maricá e já começou a aparecer na nossa cidade a espécie do Caranguejo-Ussá. O Caranguejo-Ussá é muito propício lá de Itaboraí, dos manguezais de Itambi e agora a gente está tendo na nossa lagoa por diversos amigos que trouxeram essa criação para a nossa Maricá e por ter um solo fértil está sendo criado aqui na Lagoa de Maricá, ali nos manguez de Maricá, entre Ponta Negra e Bambuí, beirando o Rio Doce ali. Mas já está tendo um tremendo abuso à natureza. O pessoal com um enxado, enxadão, já fazendo uma pesca predatória dessa espécie. E ali eles já acharam a nossa espécie chamada o ganhamun, que é uma tradição da nossa cidade e já está acabando com tudo e daqui uns dias a gente não vai ter nada. E, ao mesmo tempo, a gente vê também que a grande quantidade de capivara hoje é imensa na nossa cidade. Tem lá também, eles estão usando até cães pitbull para fazer a captura dessa espécie de capivara aqui na nossa cidade. Isso é realidade. Eles não usam arma, porque faz barulho, mas estão usando... São gente de fora que vem invadir a nossa cidade, usam cães pitbull para fazer a captura do animal para depois ser abatido. E essa é uma pequena frase que eu estou usando aqui para mostrar para vocês o que acontece na nossa lagoa de Guarapina ali e a do padre. O canal de Bambuí, eu quero parabenizar aqui a Sanemar e o canal de Ponta Negra, que é um canal que foi criado, não é um canal que existia da natureza, aquilo ali foi criado devido à década que eu não era nascido, uma febre amarela atacou nessa cidade e teve que fazer o canal de Ponta Negra. O canal não existia, os pescadores ficaram com barco lá na galeta. Então, todo o esgoto é jogado dentro do canal de Ponta Negra. Esgoto esse porque o solo de Ponta Negra ali perto do Faura é tudo rochoso e não tem solo permeabilizante para fazer a fossa fio de sumidora. Geralmente vaza, vai para a rua, a água de chuva vem e leva para dentro dos rios, os rios jogam dentro da lagoa. Mas a Sanemar está com a obra, eu estou lá diretamente, vai construir dois exércitos em Ponta Negra, Ponta Negra hoje se encontra toda escavada, todo asfalto quebrado, mas isso é progresso vindo, o esgoto vai ser todo tratado e a gente vai ter uma Ponta Negra igual está sendo urbanizado lá, uma Ponta Negra igual a Itaipuçu e não vai ter mais esgoto no canal de Ponta Negra. Isso, eu estou lá diariamente, estou fiscalizando como presidente da Comissão de Meio Ambiente, eu não quero ver nenhuma coisa errada para fazer uma obra e depois falar que não deu certo. E outra coisa, eu quero parabenizar o INEA mais uma vez aqui, que para você instalar um relógio na beira da lagoa, o INEA através da Prefeitura de Maricá, o secretário Alte Ferreira tem que ter uma certidão ambiental, quem não tiver uma certidão ambiental hoje você não consegue ligar um relógio na beira da lagoa. E também uma coisa que vocês fizeram muito importante o INEA foi a questão de não deixar fazer rede de drenagem para a areia da praia, isso foi muito importante, a Prefeitura tem a intenção de dar o dreno da água, mas aquele indivíduo liga o seu esgoto naquele dreno e vai danificar a areia da praia igual você vê muitas das vezes aí quando dá uma chuva forte de verão a areia da praia fica preta em Copacabana e outros lugares. Então o Maricá não vai ter isso porque a INEA tomou uma providência e hoje não pode mais fazer rede de drenagem para a praia. Então, é a palavra do vereador Oxane Bambuí, meu gabinete está à disposição aqui na Câmara, quem precisar estou aí. Obrigado. Obrigado, vereador, parabéns pela fala. Olha, também vou aproveitar para tirar aqui cinco minutinhos, diante de todo o trabalho aqui, quero pedir uma salva de paz e parabenizar o Guerra pela atuação exemplar na coordenação da Comissão de Meio Ambiente e que, ao longo de gestões anteriores e também atualmente junto com o nosso mandato, tem atuado fortemente na região do Complexo Lagunar de Maricá de modo a não só ter uma fiscalização atenta, como também a produção de resultados que sejam benéficos para a população de Maricá, que é um município que vem crescendo grandemente. É sabido que, de 10, 15 anos para cá, com a questão do rótulo do petróleo, Maricá teve um boom financeiro que nunca tinha imaginado ter na sua história, de modo que o que Maricá está fazendo hoje é tirar grande parte da falta de infraestrutura, enfim, tirar essas dificuldades efetivamente do município a partir do momento que tenha recurso para fazer. E, com isso, também se cresceu a população, a quantidade de empreendimentos, a quantidade de shoppings, indústrias e por aí vai na região de Maricá. Isso importa em dificuldades que são sabidas por todas as senhoras aqui presentes. Entre elas, o saneamento, apenas 11% do município hoje tem saneamento completo, ou seja, separador absoluto de esgoto, rede de galeria de água pluvial e água potável. Mais do que isso, no caso do sistema lagunar de Maricá, a nossa comissão de meio ambiente também tem produzido diversos encaminhamentos para a Sanemar com a identificação de despejo de esgoto in natura nos rios e valões que deságuam nas lagoas e muitas vezes com respostas muito pouco objetivas dos órgãos, o que também gerou a necessidade de a gente fazer essa audiência pública, como bem colocou o vereador aqui, não é possível que haja uma evasão numa lagoa simplesmente às famílias, que tudo bem, preciso, a gente entende tudo isso, mas vão se estabelecer lá, jogar esgoto in natura na lagoa e nenhuma autoridade vai tomar nenhum tipo de atitude. E aí, falando tanto a Prefeitura de Maricá quanto a UINEA, que é natural que a gente tenha que trabalhar esse tipo de despejo in natura, ainda mais tratando de um complexo lagunar e área de APA. A gente também pediu à UINEA, Secretaria Municipal de Cidade Sustentável, as medidas de recuperação ambiental da Lagoa Brava, hoje totalmente assoriado e sofrendo com a exploração mineral em suas margens com a ação da mineradora Santa Joana em São José. Solicitamos medidas protetivas para os jacarés de papo amarelo e corpo hídrico no loteamento Mano Monela, que deságua na Lagoa de Maricá, e definição da faixa marginal de proteção do rio Itaoca, que contribui com o canal da costa, um tema eminentemente ligado à UINEA. E um dos grandes pontos de discórdia que a gente recebeu da sociedade civil, vereador, foi a questão justamente do convênio assinado entre INEA e a somar que repassou a essa autarquia municipal com a competência de fazer gestão dos corpos hídricos da cidade. Os movimentos ambientalistas têm pedido que esse convênio seja aditivado de modo que a sociedade civil tenha maior voz e tenha maior também facilidade e transparência de acompanhar esse convênio, incluindo, assim, o Conselho Municipal de Meio Ambiente, que se faz presente aqui também. O senhor já fez uso da palavra, inclusive? Quer fazer? E o subcomitê de bacia dentro desse convênio para garantir a lisura e a transparência na execução desse convênio. Então, antes de passar ao INEA, eu vou aproveitar esse tema para colocar aqui o nosso Bruno Lugon, que é o presidente do Conselho Municipal de Meio Ambiente para fazer uso da sua fala. Boa tarde, deputado, boa tarde, vereadores, boa tarde a todos os integrantes da mesa, público presente, imprensa. Eu sou, eu me chamo Bruno Lugon, estou atualmente como presidente do Conselho de Meio Ambiente de Maricá, representando na Secretaria da Cidade Sustentável, órgão ambiental da cidade. Como bem falou o deputado, existe uma solicitação vinda de dentro do próprio Conselho de Meio Ambiente para que fosse encaminhado ao Estado à época da criação do convênio entre INEA e o município de Maricá, para que fosse feito um aditivo da participação da sociedade civil de uma melhor forma. E, assim, encaminhamos ao INEA através de processo essa solicitação, mas que não teve esse atendimento e, assim, o convênio seguiu na forma como ele já havia se pré-estabelecido. A princípio, o que parece, o convênio é formatado dentro de uma dinâmica que é similar a todos os municípios que o Estado celebra, convênio, e ficou dessa forma. Agradeço o convite do Partido do Deputado para que estivesse aqui presente hoje. Realmente, o tema proposto aqui é um tema fantástico, necessário, se faz muito pertinente a participação do governo do Estado, do município, dos órgãos de controle interno e externo, do controle social aqui representado por esse Conselho de Ambiente, e demais membros ambientalistas, órgãos ambientais da cidade, que são muito atuantes aqui, e a gente precisa realmente estabelecer um prisma, estabelecer um foco e se debruçar nele, porque, de fato, como o vereador Xande bem falou, o vereador Radeste também fez uso da palavra no início dessa audiência, a gente tem um crescimento exacerbado e a gente não tem o mínimo de noção ali do que vai ser maricar daqui a 20 anos. Então, se a gente não se antecipar agora, como a gente já bem vem fazendo, já partimos lá da secretaria com estudo técnico, fizemos audiência pública, pelo menos com relação à Lagoa de São Bento, para tornar lá uma unidade de conservação, esse processo ele tramita aqui na Câmara em análise, para que em breve a gente consiga ter essa unidade de conservação estabelecida, o Taboal de Itaipuaçu também está em andamento, para que a gente possa fazer um estudo para se elevar o status do Taboal de Itaipuaçu a uma unidade de conservação, possivelmente, e, com relação às Lagoas, o que a gente vê é total descaso do Estado, como foi falado aqui, realmente o Estado teve um abandono de pelo menos 50 anos no município, o município de Maricá, ele municipalizou o esgotamento sanitário, ele municipalizou, tomou para si a responsabilidade de muitas questões que eram inerentes ao Estado e o Estado não vinha dando conta, e, com isso, a gente tem muito pouco tempo com essa responsabilidade, e essa responsabilidade também não pode ser jogada só nas costas do município, precisa, lá no rol de competência estabelecido pela Constituição Federal, o Estado, ele possui a mesma competência, competência concorrente, não só o Estado, assim como a União também, então, isso é um dever de todos, e coloco aqui o Conselho de Meio Ambiente de Maricá, a Secretaria da Cidade Sustentável à disposição para que a gente possa avançar nas ideias tiradas a partir de hoje daqui, dessa audiência, e que a gente possa fazer essa voz ecoar no futuro. Obrigado a todos. Maravilha, obrigado, Bruno. Agora, partindo aos questionamentos para o nosso superintendente do ENEA, Ricardo Voivodic, tanto do vereador quanto os nossos. Eu gostaria que o senhor começasse falando um pouco desse convênio, que eu acho que é pertinente com relação a nossa competência de municipalizar a gestão das lagoas aqui da região. Bom, vou tentar atender, eu não sou superintendente do ENEA, infelizmente, eu sou gestor do Parque Estadual da Serra da Tiririca, mas sou servidor do ENEA, concursado, já atuei em diversas áreas e me sinto honrado de estar aqui representando o ENEA, delegado aqui pelo Felipe Campello, que me pediu pessoalmente para vir aqui. primeiro, eu gostaria de parabenizar e cumprimentar toda a mesa na figura do deputado Jorge Felipe Neto, parabenizar também a Câmara dos Vereadores e a Comissão de Defesa do Meio Ambiente da Alerje pela realização do evento, eu acho que é muito importante que a gente discuta esse tema, é muito importante que a gente tenha transparência na gestão desse assunto, dos corpos hídricos, dos sistemas lagunários, eu vou me ater aqui rapidamente, deputado, algumas frases que vocês colocaram que eu acho que são fundamentais da gente entender nessa dinâmica de Maricá, esse crescimento que você mesmo reconheceu, esse crescimento populacional, esse crescimento urbano, essa expansão imobiliária, ela é a chave de uma mudança de uso do solo muito complicada, a gente tem parceria com a Secretaria de Meio Ambiente de Maricá no controle da expansão urbana em áreas vulneráveis, em áreas frágeis, inclusive parabenizamos a iniciativa do controle do tabual por uma unidade de conservação, uma área muito frágil, a gente está vivendo perspectivas de mudanças climáticas que afetam sobremaneira as áreas mais vulneráveis a alagamento, eventos climáticos mais extremos, Maricá tem 40% do seu território protegido por unidade de conservação, que é um grande ganho já em certo sentido, duas delas estaduais, a APA Maricá e o Parque Estadual da Serra da Tiririca, qual sou gestor, mas também as unidades municipais, a área do Espraiado, a APA das Serras de Maricá, a Revista de Maricá, que é espetacular, e o INEA vem tentando apoiar no campo do monitoramento sistemático dos corpos hídricos, seja o monitoramento do índice de qualidade ambiental que o INEA já faz em 16 estações no sistema lagunar, seja os monitoramentos apoiados pelo INEA que o Comitê de Bacis Hidrográficas, CBHBG, realiza sistematicamente, agora com um novo contrato por dois anos, em 93 pontos mensais de monitoramento para a gente ter a análise dessa qualidade de água e mensurar um pouco desse impacto e destinar a política pública para isso, o projeto Lagoas Vivas também, que é um projeto espetacular que trabalha soluções baseadas na natureza, é um trabalho muito interessante de buscar remediar coisas, e o convênio, deputado, eu entendo que se trata um pouco da aplicação do pacto federativo, os municípios eles estão avançando em capacidade técnica, eles têm que resolver e têm capacidade para resolver sem esperar a burocracia obras emergenciais de desassoreamento de corpos hídricos, de melhoria, revitalização ou construção de pontes, e às vezes isso ficava muito atolado, amarrado, engarrafado na burocracia do licenciamento do Estado, que atende a 93 municípios, que têm uma equipe técnica competente, mas deficitária em termos de números, quantitativos de profissionais, então o convênio vem no sentido de buscar desburocratizar, dar responsabilidade aos municípios que têm capacidade técnica e operacional para isso, e vai tentando apoiar o município, e acho que o INEA tem, e a Secretaria de Estado tem buscado apoiar os municípios na execução do convênio, que traz, ao mesmo tempo que traz um benefício, um privilégio, traz também uma grande responsabilidade, porque cada uma dessas obras tem que ser precedida por um licenciamento ambiental. Esse licenciamento ambiental, como preconiza a resolução CONEMA 92 e 95, em muitos dos casos é a competência do próprio município, então é o município licenciando e fiscalizando o próprio município, o que é uma coisa que é natural no sistema federativo, o Estado licenciar e fiscalizar o próprio Estado, o governo federal licenciar e fiscalizar o próprio governo federal, mas que embute também, às vezes, problemas políticos, locais, disputas, e requer, fundamentalmente, um diálogo com a sociedade civil. Em relação à questão da transparência, eu entendo que esse convênio, ele já abrange de forma um pouco mais transparente o convênio que o precedeu, porque ele tem mecanismos de prestação de contas, inclusive, eu entendo que o SEI que gera a documentação técnica, o SEI é o Sistema Eletrônico de Trâmbito de Processos, ele é público, então, qualquer cidadão pode acessar o SEI e acompanhar esses relatórios semestrais de prestação de contas do convênio, de que obras foram realizadas, qual o instrumento que foi aplicado, que licença ambiental foi revertida. E aí, deputado, eu entendo que o município, ele tem que ter muita responsabilidade, principalmente, em relação às intervenções que afetam as faixas marginais de proteção. A gente tem aí uma perspectiva que é nada aprazível para o futuro de você ter eventos climáticos mais extremos e lembrando que a faixa marginal de proteção é um instrumento protetivo da própria sociedade, porque garante uma zona de absorção de calha de inundação, uma zona que protege a ocupação urbana dos efeitos dos alagamentos das enchentes, especialmente nas baixadas litorâneas que a gente vê que o perfil de espraiamento de água é muito mais ampliado. Então, a gente tem tentado, do ponto de vista do INEA, da Superintendência e da Baía de Guanabara, proceder à fiscalização, o parque tem apoiado e tem sido muito parceiro da Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Cidade Sustentável e, na medida do possível, fornecer apoio técnico, eu acho que essa agenda da demarcação da FMP do Rio Itaucaia está avançando lá no INEA, eu não tenho uma informação mais atualizada para trazer, mas eu acho que esse pedido já está sendo tramitado no departamento que faz a demarcação de faixa. É, para a gente, do parque, um assunto muito caro também, porque o parque da Serra da Tirica olha com muita atenção os efeitos da ocupação da faixa marginal do Rio Itaucaia, porque estão praticamente todos em zona de amortecimento do parque, e a zona de amortecimento é uma faixa protetiva em relação ao parque, mas, repito, que se trata de competência municipal o controle da ocupação urbana. O convênio, na verdade, ele vem para dar celeridade. Só para deixar claro, o que vocês fizeram foi o convênio padrão do INEA com relação ao licenciamento, não foi gestão de corpo hídrico. Do licenciamento para a gestão do corpo hídrico. Não só do licenciamento, mas passa ao município a competência pela limpeza, canalização de curso d'água, contenção e recuperação de taludes, construção de muros de contenção, construção de pontes e travessias, tudo o que antes dependia do INEA autorizar, realizar, agora passa a ser competência do próprio município. Então, é o convênio padrão, eu acho que está seguindo um modelo que é aplicado a todos os municípios que têm qualidade e equipe técnica para fazer esse tipo de atuação e, enfim, eu acho que ele já, pelo menos a informação que eu tenho, é que esse convênio avançou um pouco mais em questão de praticidade, rapidez e transparência. Mas, assim, eu posso também levantar mais informações e passar para a comissão de defesa do meio ambiente da LERJ, que é uma grande parceira nossa aí na figura do Guerrá e da querida Verônica. E, no que for possível, estou à disposição para prestar mais esclarecimentos ou buscar outras informações que eu, porventura, não tenha conseguido trazer aqui por ter sido um pouco pego de surpresa para estar aqui nessa audiência. Obrigado, Ricardo. Se eu puder responder, com relação às medidas de recuperação da Lagoa Brava, o caso da mineradora, o INEA tem atuado em cima disso ou tem ficado a cargo da Prefeitura, o CEPAM também, se tiver alguma informação? Bom, eu teria que consultar o setor de licenciamento, porque a mineração, se eu não me engano, salvo se eu estiver enganado, é a competência do INEA, o licenciamento e a fiscalização. Então, não passou ao município, porque, pela dimensão do impacto, mas eu não tenho informação sobre o que está havendo, se tem um termo de ajustamento de conduta ou se tem alguma alteração em relação a isso, mas posso averiguar. Se puder depois mandar o SEI do licenciamento para a gente, para a gente poder acompanhar os condicionantes, LI, LO, tudo. Ok, pode deixar, vou solicitar. O pessoal do INEA, da vice-presidência do INEA, está acompanhando a audiência, talvez eles passem alguma informação aqui para mim, e aí eu já passo agora para vocês. para mandar um abraço para o Fio, que é um parceiraço nessa jornada, também meu querido amigo, sempre deputado e hoje vice-governador Tiago Pampolha. Com relação também ao despejo de esgoto, o INEA tem feito relatório de fiscalização, enviado isso também à prefeitura, enfim, como é que tem sido esse trabalho para mitigar poluição, despejo de esgoto nas lagoas aqui? Então, o despejo clandestino de esgoto em rede pluvial é crime, é crime ambiental, e a gente tem a parceria com o CEPAM e o INEA têm tentado fazer atividades de fiscalização e monitoramento para combater esse tipo de ilícito. É preocupante, ocorre, a gente sabe que existem as ligações clandestinas, as ligações direto na rede pluvial de forma clandestina, mas me preocupa também muito a fala da nossa colega aqui, que me precedeu, em relação à contaminação do lençol freático. Como o Maricá é um município que não tem uma rede de saneamento para captar esgoto, para tratar esgoto, bem estruturada, ainda não chegou na universalização, e fiquei muito feliz com a fala do vereador do Radés, da busca, da tentativa de se chegar a isso pela Senemar, a contaminação, o uso de sistema fossa-filtro sumidouro, ele tem um índice de eficiência que é adequado para as áreas rurais. O Maricá já não tem mais um perfil de área rural, então, essa contaminação do solo e posterior contaminação do lençol freático, que é muito mais silenciosa, que é muito mais difícil de combater do que os programas de ligar a rede de coleta de esgoto, que eu já estou vendo o Maricá se movimentar nisso, de instalação de rede, a contaminação por sistemas de percolamento pelo solo é muito mais difícil de fiscalizar e muito mais grave. Eu acho que é um trabalho que vai ter que ser conjunto com a Prefeitura e com o INEA para buscar fazer as conexões de rede, expandir e universalizar o saneamento para todas as áreas do município. A gente tem buscado, de alguma forma, identificar o problema por meio do monitoramento. E aí tem a Diretoria de Segurança Hídrica e Qualidade Ambiental, que tem feito sistemáticos investimentos no monitoramento para tentar chegar na política pública para o saneamento e para a universalização do saneamento. E a Águas do Rio tem ajudado nisso com relação ao INEA? Porque eles têm um sistema de monitoramento que é próprio, enfim, ao fim da concessão dele. Eu acredito que tem. Tem, tem robô, tem uma série de... Mas eu não sei te informar com detalhes aspectos relacionados ao monitoramento. Talvez a Prefeitura tenha mais algum... Lamentar também a ausência da Águas do Rio aqui, porque esse é um tema que afeta 100% a eles e que eu acho que a maior curiosidade, o maior interesse da população vinha justamente em direção a eles nessa questão da universalização do saneamento aqui da região. Então, fazer esse lamento. Vamos pensar se a gente faz aqui também... Eu sei, não entrou no pacote da CEDAI, mas, mesmo assim, continua com a mesma concessionária. A gente tem contato com a gente quase que diário, então, fazer esse necessário de estarem aqui. É uma pena, porque a própria Somar poderia trazer muito mais detalhes sobre essa questão do próprio convênio do que eu, mas, assim, o que eu puder esclarecer, eu consegui, pelo menos, alguma coisa. A última com relação ao Enéia, a questão do desassoreamento do canal da Ponta Negra e Costa. Eu não sei se... Foi feito, não foi, Xande? Lá em Ponta Negra o Enéia desassoreou lá, não foi? Não, lá em Ponta Negra a gente entrou com a indicação aqui, pedindo ao Enéia para liberar, só foi a catação das pedras só, que estava danificando as aélices dos barcos lá. Só foi uma catação de pedras, não foi... ele não libera fazer a obra, tem que depender de outros órgãos federais, mas liberou só a catação das pedras, igual fiz no recanto lá na Elidiane, a gente conseguiu só fazer a catação das pedras. É, o desassoreamento do canal em si, eu não sei se vai estar contemplado agora no programa Limpar Rios, é possível que sim, teria que verificar, mas, na barra dos canais, tanto do canal da Costa, quanto de Ponta Negra, tem todo um processo judicializado já, e que qualquer intervenção tem que ser observada com muita atenção, com muito cuidado, por conta da judicialização de ações do Ministério Público, que envolvem, Ministério Público Federal, que envolveram as obras de fazer a desobstrução do canal com meio de enrocamentos. Então, até mesmo, deputado, vereador Xande, qualquer intervenção ali tem que ser precedida de um controle muito maior, de observar que não vá ferir o que está já na ação judicial, na ação civil pública. Então, retirar as pedras que estão afetando os barcos, tem que ser feito comunicando ao Ministério Público antes, tem todo um rito de procedimentos que tem que ser observado. Mas isso foi tirado eia, bonitinho e tal? Não, não foi. Justamente esse que foi o problema. Foram obras que foram feitas sem o devido procedimento. Lá, o Inéia alega se a prefeitura intervir com a somar para colocar as máquinas para limpar o canal, eles falam que a máquina vai pingar óleo na água e vai danificar o meio ambiente, aí não libera. Coisa boa. É igual a questão que o Inéia proibiu da orla de Itaipuassu, falou que tem uma lagartixa ali que de ano em ano ela desolva do outro lado, se procria. Aí teve que parar uma obra em Itaipuassu, que é a orla de Itaipuassu, por causa de uma lagartixa. Então, são coisas que o Inéia também tinha que rever. Oi? Mas ela não poderia fazer um trabalho de conversa com o meio ambiente da prefeitura e colocar ela... A restinga é tão grande, a restinga de maracate é tão grande, pegar toda a espécie e ser transportada para lá para um lugar mais adequado, onde não tenha movimento. Agora ela está tendo ali um desgaste de não poder nem procriar devido ao barulho de tanta gente passando. Não, com certeza. E os animais têm que entender que não vão ter como conseguir segurar o lugar dele hoje adequado onde ele vive devido ao crescimento da cidade. O próprio amigo falou aqui que a gente vai chegar a 500 mil habitantes. Então, libera... Nós, nós órgãos... Como é que o animal vai entender? Nós órgãos. Tem que entender. A gente tem tanta área de preservação que pode pegar essa largatixa e colocar para ela viver num lugar adequado. É a mesma, a restinga de maracate é tão grande. É, é só examinar, vocês que têm que examinar. Agora lá está causando risco de vida ao pedestre. Obrigado. Só para concluir essa questão das máquinas e das obras, toda e qualquer intervenção deve ser sempre precedida por um estudo do impacto que pode causar e da medida mitigadora desse impacto. Uma vez atendidas as medidas mitigadoras, usando equipamentos adequados, é totalmente possível realizar intervenções, desde que não firam a legislação, para fazer a abertura de uma barra, o desastoreamento de um corpo hídrico ou qualquer coisa, mesmo que envolva algum grau de risco, isso tem técnicas e medidas mitigadoras que podem ser adotadas, desde que feito de acordo com as normas, desde que seja feito com as RTs do CREA, como foi falado, desde que seja feito de acordo com o mínimo impacto possível na fauna e na flora local. Eu acho que... Obrigado, Ricardo. Vamos pedir também o Guerra Cópia dessa CP para a gente entender e, enfim, comunicar também com o Ministério Público com relação ao desastoreamento de Ponta Negra. Queria ofertar à Prefeitura, em nome da Secretaria de Urbanismo, o subsecretário Bruno da Costa Marins, fazer uso da sua fala, que, salvo engano, acho que o senhor foi o... Tem mais alguém para falar? Depois a Flávia. a gente tem 15 minutos. É todo mundo da colônia? Segura só um minuto, eu vou deixar o senhor ter fala, mas... É, não, todos estamos, mas só para escutar aqui a Prefeitura, porque a Câmara tem horário. Bom, boa tarde a todos, agradeço ao deputado Jorge Felipe pelo convite, ao vereador Xande, Radeste, a todos da mesa e aos presentes. Bom, só para fazer uma fala de justiça aqui, o Horácio da Sanemaria esteve aqui, ficou aí esperando por uma hora e pouquinha, só que teve que sair por causa do atraso da audiência, então, só para deixar isso registrado. e também deixar aqui um convite a pedido do presidente Rita Rocha da Sanemar, que amanhã a gente tem o lançamento do início das obras de esgotamento sanitário no bairro de São José às 10 horas da manhã. Só para a gente fazer uma recapitulação, Xande, eu estou como subsecretário, mas entrei no concurso de 2018 como fiscal de obra e meio ambiente. antes de 2019, na verdade, o concurso foi feito em 2018, mas os fiscais começaram a entrar no segundo semestre de 2019. Antes disso, o Maricata tinha uma, assim como a questão do esgoto e outras questões, a questão da fiscalização era muito negligenciada também. A gente tinha um número muito incipiente de fiscais e com uma atuação muito incipiente. Então, a partir de 2021, quando a gente assume lá a secretaria junto com o Cabral, a gente começa a desenvolver um trabalho de fiscalização mais efetivo na cidade. A gente expande os polos de fiscalização, então, hoje a gente tem um polo no centro, a gente tem um polo em Taipuaçu, a gente criou um polo de fiscalização na área de saneamento também, que fica lá na Sanemar, cedemos fiscais para a Secretaria da Cidade Sustentável para criar uma fiscalização de meio ambiente, que até então o Maricata não tinha fiscais em meio ambiente, então foi criado esse polo também, e a gente vê o número de fiscalização crescendo bastante no município, a gente tem números para mostrar. Isso. Mas, para ela, isso focado na questão da Lagoa, recentemente, no final de 2021, início de 2022, foi criado o GATED, o Grupo de Apoio Técnico Especializado em Demolições no município. E, recentemente, agora, 23 de dezembro, o prefeito lançou um decreto, que é o decreto 1.237, falando exatamente sobre os trâmites de demolição nas áreas de faixa marginal de proteção, áreas ambientalmente frágeis, risco geológico e áreas públicas, porque nós não tínhamos uma legislação que falasse sobre isso. O Código de Obras e a lei de usufação do solo também são antigas e incipientes com relação a isso. Então, a partir desse decreto, não se precisa mais de atos fiscais precedentes para fazer uma demolição. O decreto que nós tínhamos em 2018, tinha uma série de burocracias que precisam ser vencidas para fazer as demolições. Então, a partir da criação do GATED, que vem atuando em todo o município com demolições, nós vamos intensificar esse processo a partir desse decreto, das remoções e realocações das obras nas faixas marginais de Lagoa e de Rios também. Isso já começou, quem está acompanhando nas redes sociais da Prefeitura, nós já iniciamos o processo de remoção e realocação das famílias do Rio Mumbuca, aqui no centro da cidade, já foram mais de 70 famílias realocadas, hoje, inclusive, aconteceu um processo de demolição lá. O objetivo é retirar 100% das ocupações irregulares ao longo do Rio Mumbuca, então, isso é um projeto que já está acontecendo, está em um ritmo bem acelerado, e vamos avançar nesse processo de remoção das faixas marginais de proteção da Lagoa, começando por Jardim Interlagos, os processos já foram abertos. Então, deputado, a engrenagem que está acontecendo é o seguinte, o que ele falou ali, quantas famílias do Rio Mumbuca? Por volta de 70 já. 70. Aí, quando sai na mídia que a Prefeitura dá a casa para quem mora na beira da Lagoa, o cara dá a oportunidade de invadir a beira da Lagoa porque ele sabe que futuramente a Prefeitura vai tirar ele e ele vai ganhar uma casa. É por isso que, estou sabendo agora aí que foi aprovado, mais estrutura para a Secretaria de Urbanismo e intensificar a fiscalização. Eu vi que ele tinha uma dificuldade que ele tinha que esperar isso há quatro anos atrás, um carro chegar para depois ele pegar para depois ele fiscalizar. Então, agora, criou o GATED, que agora vai intensificar mais as fiscalizações. Eles têm novos carros agora. São quantos veículos lá agora? A fiscalização está com mais de dez veículos. Dez veículos. E agora, eles tinham também, deputado, um problema de fiscalização na beira da Lagoa, que, quando eles notificavam, dependiam da autarquia de Oba Somar, para acionar o coordenador daquela região de obras, para solucionar um caminhão, solucionar uma máquina, aí tem que tirar aquela máquina onde está fazendo um asfalto, lá em Bambuí, lá em Jaconé, para, no outro dia, servir ao urbanismo. E agora vocês vão ter o maquinário próprio, não é? É, ainda é um... O GATED, ele é um grupo, não é? Então, ele reúne mais de dez secretarias e algumas autarquias e a Somar. Só que esse grupo é um grupo que trabalha de forma independente e a gente consegue, através de reuniões frequentes, se organizar para fazer demolições de forma... de forma linear. Então, assim, toda semana tem uma, duas ou três demolições acontecendo no município. Mas o importante, Xande, é a gente destacar que, além da atuação do GATED, que vai se intensificar a partir desse decreto, que desburocratiza um pouco esse processo de demolição, muitas famílias já moram nessa região, exatamente por causa dessa defasagem de tempo de atuação de fiscalização no município. Então, precisa ser um trabalho social junto para que a gente possa fazer esse processo de remoção, como está acontecendo no Rio Mumbuca, também nas faixas marginais. Mas as obras novas que estão iniciando na faixa de marginais vão ter um pouco mais de dificuldade a partir de agora, porque já pode se demolir de forma imediata, sem necessidade de ação fiscal prévia. Mas cabe uma situação. O município está se esforçando, ele está tentando fazer seu papel de fiscalizar e de atuar. O prefeito tem mostrado essa disposição, inclusive através desses decretos, dessa legislação, da criação do GATED, do concurso de fiscais para intensificar, fortalecimento da estrutura da Secretaria de Urbanismo no que toca à fiscalização. Mas existem algumas questões com esse processo de urbanização intenso da cidade que já fogem um pouco a calçada do município e é onde a gente está tentando parceria junto com o Estado, com o Ministério Público, para a gente poder atuar. Na região de Interlagos, por exemplo, a gente tem, sabidamente, organizações criminosas atuando ali com relação a sua ocupação irregular, tanto na faixa marginal de Lagoa quanto nas áreas remanescentes. A Lagoa recuou com o tempo, então tem uma área que hoje está disponível, mas quando vem a cheia, a enchente, aquilo ali serve dentro de bolsão para mitigar as enchentes. E isso tem acontecido demais. Então, a Secretaria de Urbanismo já fez denúncias ao Ministério Público com relação à atuação criminosa nessas regiões, não só no Jardim Interlagos, mas em toda a Maricá, de Itaipuassu, a Jaconé. Nós temos tentativas, ainda talvez um pouco incipientes, mas que estão acontecendo, de enfrentamento de poderes paralelos com relação a esse mercado informal. Com o crescimento da cidade, você cresce a formalidade, mas também cresce muita informalidade. E aí grupos criminosos se aproveitam dessa situação, da vulnerabilidade das pessoas e acabam ocupando essas áreas, não só as áreas públicas, mas também áreas privadas às vezes que estão abandonadas, muito antigos, Maricá são loteamentos muito antigos, então tem muita área também que é privada, mas fica devoluta, abandonada. Manda para a gente isso, enquanto com o nosso mandato, a gente oficia, comandando a Polícia Militar, estamos 100% à disposição da Prefeitura de Maricá. Aliás, mando um abraço para o Fabiano, que é um querido amigo, e vamos atuar em cima desses crimes, a gente tem que ser implacável com esse tipo de gente. Não é possível que o Rio de Janeiro não vá vencer essa guerra contra as narcomilícias, os narcoterroristas e por aí vai. Deputado, acompanhando a fala dele, que é lá do 2º Distrito, tudo mais ou menos o que ele falou aqui, todos aqui conhecem a rádio FM Dia, foi anunciado na rádio FM Dia, vem para Maricá, terrena 5 mil reais, Jardim Interlagos. Então, um descaso com até o próprio empresário que constrói suas casas aqui em Maricá, o cara falou, vou comprar a casa em Maricá, seu terreno lá é 5 mil reais. Então, eu queria pedir aqui que os ambientalistas e o INEA intensificassem aqui em Maricá e fizessem essas denúncias dessas pessoas que estão invadindo a área verde e loteando para vender esse terreno a 5 mil reais. Mas é importante que essa denúncia seja feita à Polícia Civil, mas também ao Ministério Público, porque nós, do urbanismo, não vamos conseguir avançar, nós temos um limite, nós não somos polícia, não temos poder de investigação, nosso poder de fiscalização a partir do momento que aquela obra está colocada, mas quando os fiscais chegam muitas vezes lá são recebidos com armas, são recebidos de forma truculenta e fica difícil muitas vezes de atuar em determinadas regiões apesar de todo o esforço que a Prefeitura tem feito. Então, se o Estado não acompanhar esse processo aqui em Maricá, nós vamos perder espaço, já estamos perdendo território para uma série de organizações criminosas que estão atuando na cidade. Manda por ofício isso para a gente certinho, uma adição do que está acontecendo, registre isso para a gente. Beleza. Vai querer falar, Renan? Já tinha falado. Perdão? Ainda não tinha tido a oportunidade de falar, mas sei que o tempo já está avançado, mas, de qualquer forma, só agradecer aqui essa oportunidade. Vim falar no nome do projeto Lagoa Viva, que é uma iniciativa que, creio que quase todos venham já ter tido conhecimento, mas, para aqueles que estejam menos familiarizados, trata-se de uma parceria, um convênio de PDI, que é um plano de desenvolvimento e inovação celebrado entre a Prefeitura de Maricá, a Codemar e a Universidade Federal Fluminense. Então, é um projeto cujo principal objetivo é cooperar para estar revitalizando e melhorando a qualidade ambiental do sistema lagunar de Maricá, usando isso o corpo técnico de pesquisadores que a Universidade oferece. Então, é uma iniciativa da qual a Maricá, sem dúvida, é um exemplo que pode ser seguido até por outras prefeituras, por estar dando esse espaço a uma ciência de ponta, de qualidade. E a nossa participação aqui, basicamente, é justamente poder estar colaborando com o diálogo, com a participação de um tema importante como esse, que requer, de fato, a visão de diferentes partes interessadas e, como foi já comentado por outras colegas, justamente, poder gerar essas pontes de comunicação. Inclusive, até em relação a essa pauta do Poder Paralelo, em um dos nossos monitoramentos, a gente teve a oportunidade também de ter contatos próximo da Lagoa de Jacaroá. Então, enfim, realmente é um assunto multifacetado, existem muitas coisas. De fato, é um desafio que remiu esse tempo, mas, de qualquer maneira, eu quero que colocar à disposição, em nome de toda a equipe, corpo técnico de pesquisadores, pessoas da universidade. Eu sou biólogo, estou finalizando, tendo a oportunidade de finalizar um doutorado com base nos dados levantados desse projeto. É um projeto bastante sério que tem levantado dados que têm total potencial de estar cooperando com outras partes interessadas. A gente tem feito monitoramentos extensivos ao longo da Lagoa de Maricá, principalmente. Agora, a gente tem feito um reconhecimento em Jacaroá e Boqueirão. E tivemos oportunidade também de fazer uma campanha em agosto de 2022 na Lagoa do Padre, justamente para poder entender melhor como se encontra hoje esses ambientes aquáticos que são tão vulneráveis quando se trata de uma expansão imobiliária ou de um crescimento do qual o poder público não venha ter tido oportunidade de acompanhar mudanças tão rápidas ao longo dos últimos 10, 15 anos. Então, a parte, qual é o seu nome? Renan. Você? Eu sou biólogo, vinculado à Universidade Federal Fluminense. Então, a principal lagoa de Maricá para sustentar todo o sistema lagunar, que está todo mundo focando, se chama Lagoa do Padre. A Lagoa do Padre é a principal fonte de renda quanto da espécie do camarão quanto da espécie do siri. Todos os elevinos que vêm do mar para se criar param na Lagoa do Padre. Ele não param na Lagoa de Guarapina porque é uma lagoa onde não tem chamado capim, chamado, outro chama de capim-petec, e onde tem as galhadas, onde os elevinos ficam ali. Ali tem imensa quantidade de siri, hoje, que é a nossa Maricá, deputado, hoje não precisa nem pescar siri porque não tem preço, porque tem muito siri na Lagoa. Então, toda essa criação é na Lagoa do Padre. Hoje, a Piraúna está em Maricá em abundância, já estão fazendo a pesca predatória e vão acabar, igual acabaram com a tilápia sobre pesca predatória. Então, eu queria que todos os ambientalistas, todas as autoridades, focassem em uma Lagoa de Maricá, que é a principal Lagoa que sustenta todas as Lagoas, é a Lagoa do Padre. Agradeço, vereador, pela colaboração e, basicamente, não quero me delongar, já visto o horário, fico à disposição. Obrigado, Renan. Só para a oportunidade para todo mundo aí mesmo falar, a senhora não é Gustavo, com certeza não é Gustavo. Boa tarde, me chamo Lidiane, estou presidente da Colônia 17, então, eu venho aqui deixar registrado aqui, como houve na outra audiência, deixei também registrado. Os pescadores, eles precisam, os pescadores de Maricá, nós, pescadores, precisamos urgentemente do desassoreamento das Lagoas, dos canais de Itaipuassu e de Ponta Negra e que se termine, se inicie e termine logo a obra do mole de Itaipuassu. Os pescadores suplicam, a gente fez o pedido ao Xande, tem o pedido no Conselho, a gente vem se reunindo no Conselho, junto com o Guerrá, junto com o vereador, junto com as lideranças de Maricá, isso precisa ser feita urgente, toda essa obra. Aqui é o meu registro, está bom? Obrigado, Lidiane, uma salva de palmas, representando a colônia dos pescadores. Acho que esse tema já foi encaminhado pelo INE, a gente vai acompanhar também, fico no aguardo de vocês mandarem a informação de em que pé está isso, não só a questão da retirada das pedras, mas efetivamente ver se a gente consegue entrar com o Lipa Rio, enfim, algum programa estadual nesse sentido para ajudar aí vocês. É claro que todo grande caminho começa com o primeiro passo, não vamos fazer aqui ilusão e colocar nenhum tipo de expectativa errada nas pessoas de que vai ser feito tudo ao mesmo tempo. Não, mas acho que a gente está numa recuperação fiscal do Estado, a gente tem toda a capacidade hoje de iniciar um trabalho de desassoreamento dessas lagoas para oxigenar esses corpos rídeos, para que também vocês tenham, estou entendendo um pouco mais de calado, fundura, pronto, para a atuação de vocês, regras para que essa pesca não seja predatória, que seja de subsistência, mas que seja renovável e por aí vai. Eu queria só, eu sei que o senhor está com pressa, mas quer falar rapidinho? É, então está bom, fique à vontade. Ela vem do canal, é muita gente comendo aquele filé daquela trapecação de lá, você chega no canal ali, você olha, ela é bem assim, olhando. Qual o canal, São José? São José de Bassaí, lá, eu moro logo ali na esquina, ali, eu todo de manhã cedo estou lá prestando atenção, ali, ela desemboca na lagoa e ela espalha, fica se criando, e ali, conforme a Lidiane, que é minha presidência da coluna 17 mesmo, de lá, não é, Lidiane, nós estamos juntos, eu estou avisando para vocês, se for mexer na lagoa, comece de lá, que lá está ruim, é uma capinzada danada saindo, é de goga, está cheio, passa lá, dá uma olhadinha, na beira da lagoa, como é que está, está tomada, parece um campo de futebol, então, gente, a gente sabe onde é que eu moro lá na beira da lagoa, lá já não vira verão, aparece lá, grande conversa, eu estou sem hora agora, está bom, gente? Um abraço para todos, desculpa aí, para finalizar, doutora Flávia Lanari, por gentileza, eu queria falar muito, porque passou rápido, a faixa marginal e o plano de alinhamento de orla que o INEA alterou a revelia do comitê e beneficiou com isso a Secretaria de Urbanismo, a Codemar, com o aeroporto onde ele cresceu, os espanhóis lá no resort, onde eles tiraram muita proteção, principalmente na ponta, na ponta da coroa, que é um pesqueiro, certo? E vários outros lugares, na própria boca do Rio Doce também, ali eles recuaram, então, tiraram qualquer proteção que tinha ali. Foi esse plano de alinhamento de orla que foi alterado. Manda para a gente foto disso depois. Oi? Manda material disso depois. Sim. Eu tenho isso pronto, inclusive. Esse plano de alinhamento de orla e a faixa marginal foram a revelia do comitê que não foi nem consultado. Imagina que o pessoal do Maraê lá foi chamado. O Maraê foi consultado. Agora, o comitê de bacia, não. Certo? Então, isso é uma coisa que é, no mínimo, esquisitinha. Quanto ao contrato, ao convênio, é outra coisa esquisita, porque, com tantos ilícitos, reiteradamente cometidos pela SOMAR e outros órgãos da Prefeitura, não era nunca para o INEA ter renovado, porque é um ilícito atrás do outro. Eu mesma mostrei, é uma pena, mas eu posso postar para você, Guerrari, você mostra para ele, por favor. Esse negócio é pesadinho, dá para ver só em computador, tá? Apresentação que eu fiz ali. E tem uma outra também de ilícitos, tremendo, que cometeram aqui. Quando falam, esse menino aí, Renan, do projeto Lagoas Vivas, que é jogar bactérias para que elas dêem um fim naquele tapete formado pelo esgoto. É um tapete de material orgânico formado pelo esgoto que é lançado desde sempre nas nossas lagoas e que tem causado problema de saúde, inclusive, principalmente nos pescadores que pisam naquele negócio lá e que estão ganhando bactérias e tal. Eu não consegui o nome correto dessas bactérias. Tentei, mas as informações vieram truncadas, por isso, não coloquei em lugar nenhum e nem falo. Eu só estou citando um passando, tá? Esse projeto Lagoas Vivas, também, a gente está querendo trazer eles, vocês, para conversar com professores que têm o lado B. A gente já conversou, inclusive, com a Miriam Krapes, que foi a grande líder antes de ter alguma coisa, algum, que é aí que acabou ficando com o Stefan na frente até que o Stefan também bateu asas e voou. Mas, é um projeto que é perigoso porque você fica jogando, jogando, jogando bactérias ali, você não sabe o efeito cumulativo dessas bactérias no nosso sistema lagunar, tá? Porque isso não foi estudado. Eles começaram a jogar as bactérias no esquidor. Então, a gente não sabe, a gente tem medo, porque a gente não sabe qual será esse efeito no ecossistema lagunar sem ter sido estudado antes num ambiente mais controlado para ver se causaria alguma coisa errada ou não. Então, é outra coisa que a Codemar tem mania de dizer que vai sanear as lagoas, só que ela esqueceu de combinar com a Sanemar de primeiro tratar todo o esgoto, porque, se não tratar o esgoto, não vai adiantar nada ficar, é só enxugar gelo e é uma maneira de gastar os nossos royalties, né? A gente tem tanto dinheiro para gastar e, sem problema, a gente pode jogar fora os royalties, tá? Então, é uma coisa atrás da outra errada aqui em Maricá. Eu estou há 25 anos nessa luta e estou cansada. Estou cansada de ver só as pessoas de uma maneira muito engraçada. Minha amiga, me dá uma parte, me dá uma parte. Foi. Quanto tempo você tem de Maricá? 41 anos fiz esse ano. Quantos anos não tem mais mortalidade de peixe na lagoa? Todo ano a gente tinha. Quantos anos? Porque pararam de Dragar, porque a última grande mortalidade lá em São José... Isso é efeito do trabalho que eles fizeram de tratamento das águas. Eu nunca vi isso em cima da ponte de Bambuí, eu consegui olhar o peixe embaixo da água. Eu nunca vi isso, deputado. Na minha lagoa de Bambuí, até meus tijos lá, ficaram impressionados. Chegar na ponte preta, você conseguir olhar o fundo da lagoa, você vai aqui na orla aqui de Araçatiba aqui, você vê os filhotes de tilápia na lagoa, que antigamente a água era escura. Faz exame, para tu ver se tem em Bambuí... Deputado, na Lagoa do Caju, todo ano, todo ano, todo ano tinha mortandade de peixe na nossa lagoa. Tem mais de cinco anos que não morre peixe na nossa lagoa, graças ao trabalho que eles fizeram aí. Hoje, eu nunca vi, deputado, eu como pescador e sei todos os tipos de peixe que tem na lagoa, eu sei e provo junto com o Lidiane, eu nunca vi isso vender filé de robalo. Eu nunca vi vender filé de robalo. O pescador de Marica hoje está vendendo a bandeja de filé de 50 reais. O robalo só se pegava em período de abril e em diante que é a corrida do robalo. Aí pegava os robalos lá na corrida do robalo que é a pescaria de gancho. Agora está saindo Nostinho, o Das, que estava aí a falar isso, está saindo Nabu, está saindo os pescadores para pescar robalo vendendo filé de tanto robalo que tem na lagoa. A tilápia nem se fala está vendendo em Marica 2 reais o quilo da tilápia, é tanta tilápia. Eu nunca vi isso. Na barra, pô, 2 reais. Sabe por quê? Aí, sabe quem está acabando ele com o nosso pescado? Os limpa-campo. O pessoal lá de campo fazendo pesca predatória da nossa cidade, porque aqui eles estavam vendendo filé de tilápia e agora eles estão vindo pegar a nossa tilápia para fazer ração, pô. Isso os ambientalistas não defendem Lidiane e está de prova aqui, pô. É caminhão frigorífico de madrugada com toneladas da nossa tilápia para fazer ração. Ninguém denuncia. Mas eu e o vereador aqui, Teco Paulista, fizemos essa denúncia. Então, eu parabenizo o trabalho de vocês como filho de pescador. Eu nunca vi a lagoa de Maricá e a gente conseguiu olhar o fundo da lagoa. E não tem mortandade há cinco anos. Então, parabéns aí. E outra coisa que está se criando em Maricá, mangue branco é a coisa mais importante para proteger o sistema lagunar e evitar a invasão. É aquela vegetação que tem na beira da lagoa que faz aquelas raízes submersas e dá proteção à lagoa e ela vai se alastrando e vai tomando conta da margem da lagoa e depois vai ser até difícil até você caminhar em uma lagoa. Obrigado, vereador. Eu quero agradecer muito a fala da doutora Flávia, a gente vai encaminhando para o fim. É sexta-feira, os funcionários da Câmara querem... O cara já está me olhando assim, pô, pô, chefe, ajuda aí a gente. Já era para a gente ter encerrado as cinco horas. Eu acho que a gente teve um panorama excepcional de prioridades aqui para a região de Maricado, o complexo do agonário. O grande problema, de fato, é a estação de tratamento de esgoto, é saneamento básico e também o desassoreamento que vem afetando a comunidade pesqueira. Acho que essas são as grandes prioridades que a gente pode tirar aqui dessa audiência pública. e a proteção da faixa marginal de proteção também, que isso é um trabalho fundamental que o INEA tem que concluir. Então, a gente vai acompanhar pela Comissão de Meio Ambiente todos esses temas, buscar aprofundar alguns deles, em especial a questão do saneamento junto com a Águas do Rio e buscar, junto com a Prefeitura de Maricado, Prefeito Fabiano, com o secretário Tiago Pampolha, junto com o governador Cláudio Castro, para que eventuais cargados de licenciamento, etc., possam ser vencidos rapidamente de modo a universalizar o saneamento aqui de toda Maricá e que a gente tenha esse quadro, vereador, que o senhor bem falou, de ver lagoas resplandecentes, límpidas por toda a região de Maricá. Esse é o nosso objetivo aqui para os próximos 10, 20, 30 anos, é isso que a gente quer e é o que nos une aqui. Deputado, só para encerrar aqui, o que acontece, pessoal, o esgoto na lagoa se chama por ligação com o destino na água fluvial. Eu trabalho, eu sou o presidente, eu sou o membro da comissão de obras e trabalho diretamente fiscalizando as obras da Somar. A Prefeitura está vindo numa estrada de terra abatida para fazer o asfalto. Primeiro faz a drenagem. Aí, feita a drenagem, o morador ilegalmente vai e liga seu cano de esgoto na rede de drenagem da Prefeitura. A Prefeitura não tem culpa. Aí ele faz isso à noite, aí depois o asfalto fica o cano ligado. Graças ao presidente da Sanemar, Rita, está intensificando toda a obra de esgotamento da cidade e está passando por essa estubulação clandestina e o próprio morador fala que meu terreno não era propício para fazer uma fossa fio de sumidouro, que era um terreno rochoso e, infelizmente, eu liguei. A Sanemar já está fazendo a ligação desses canos que jogam na rede de água fluvial e ia para a lagoa. A gente vai ter uma cidade futura com as nossas lagoas limpas e sem esgoto. Maravilha, vereador. Por isso que é importante esse tipo de reunião, é importante a gente fazer cobranças. A gente sabe da realidade do Rio de Janeiro, do Brasil, que é essa mesmo. Mesmo quando tem ligação de esgoto, muitas vezes a população não faz aquela última milha, a última perna da ligação, continua fossa fio do sumidouro, continua jogando realmente na galeria de água fluvial, mas é por isso que hoje se faz galeria de cinturão em todas as lagoas, é por isso que faz captação de tempo seco, nas etes. Tem tecnologias para que a gente possa mitigar esse tipo de dano ambiental. É isso que a gente tem que buscar independentemente da responsabilidade dos moradores que existe, mas de modo que a gente possa mitigar isso de todas as formas, porque é o legado que a nossa geração vai deixar para frente para os futuros moradores de Maricá do Estado do Rio de Janeiro ou vai ser uma lagoa melhor do que a gente pegou ou um complexo lagunar pior. Mas de modo que agradeço muito a essa Câmara de Vereadores, agradeço muito meu dublê de deputado aqui, o vereador Xande, uma salva de palmas, que conduziu a audiência na minha ausência, nobre presidente também da Comissão de Meio Ambiente aqui de Maricá, o vereador Radesch e o vereador Igua e também o vereador que está aqui representado pelo assessor, o Júlio Carolina e a todos vocês pela presença. Nosso mandato está à disposição, Facebook, Instagram da Comissão de Meio Ambiente, canal de denúncias e etc. Obrigado, fiquem com Deus, boa tarde. E aí E aí E aí E aí E aí Obrigado.